Doutor Arnaldo, vamos separar nossa conversa aqui em dois grupos, aqueles que já são usuários de droga e depois nós vamos falar do grupo que é o da prevenção. Para quem é usuário, essa pesquisa mostra a pertinência de tratamentos de recolhimento em clínica, mas mais que isso, a necessidade de abordar como essa pessoa vai voltar para o mundo depois? Perfeito, é isso que quem estuda a reabilitação, na verdade não é reabilitação, é ressocialização. Então, no momento agudo, por exemplo, você tem drogas que causam dependência física, que precisam do tratamento médico para isso. Por quê? Você tirando a droga, a pessoa vai ter síndrome de abstinência e isso pode levar a risco de morrer. Quer dizer, aumenta a pressão arterial, taquicardia, distúrbios hidroeletrolíticos, um monte de coisa que mata. Quer dizer, uma síndrome de abstinência mata um quinto a um quarto das pessoas se não tratadas. Então, isso precisa ser em regime de pessoas especializadas para isso. Tabaco dá isso, não só cocaína, heroína. Então, quando você precisa tirar a pessoa do fundo do poço, essa hospitalização ou essa internação é fundamental. Mas, de novo, é condição necessária não suficiente. Por quê? Porque a saída dessa, todo mundo já sabe que o ambiente pode trazer de novo. O que essa pesquisa mostrou é demonstrar fisicamente, fisiologicamente, que realmente isso é verdade. Então, no tratamento do dependente de droga, parte é internação, institucionalização e depois a ressocialização. Tendo trabalho, tendo um outro ambiente, tendo reforço positivo de não drogas, como qualquer vício. Então, essa manutenção demora pelo menos um ano depois de estar zerado, de estar livre da droga. Então, não é um trabalho fácil. Por isso que nós temos a Cracolândia há décadas em São Paulo e ninguém resolve. Porque ou se faz polícia, ou se faz internação compulsória, ou se dá simplesmente drogas. Ou seja, nenhuma das três abordagens deu certo. Por quê? Porque precisa de uma coisa muito mais ampla. Agora, a pesquisa mostrou, comprovou do ponto de vista biológico, digamos assim, por que isso acontece. Mas o nosso telespectador, o Ricardo Cavalcante, recorreu aos pensadores. Ele diz aqui, Rousseau informou, o homem é produto do meio. Em uma vida estressante, cheia de desafios, o escape da realidade com drogas é o canto da sereia. Vamos lembrar do alcoolismo e tabagismo, drogas lícitas, mas danosas, que se iniciam muitas vezes cedo. E eu quero aproveitar, doutora Cláudia, e falar agora do outro grupo. O grupo que ainda não aderiu a esse problema. Aderiu não é a palavra adequada, mas, enfim, ainda não caiu nesse problema. Exato. É o da prevenção. A matéria falou, no final, a importância de olhar para as crianças e jovens, em especial, para que tenham espaços adequados. Sim, sim, sim. Então, a prevenção é muito importante. E que componentes ambientais são acessíveis a essas crianças para que elas não ingressem, para que elas não tenham acesso à drogadição. Que tipo de estímulos são dados? Que tipo de exposição essas crianças têm? Por exemplo, em determinados ambientes, em determinadas regiões da cidade, as regiões mais periféricas, onde não há um acesso à cultura, ao lazer, essas crianças, por certo, estarão mais próximas a estímulos outros e podem até recorrer à drogadição. Então, por isso que há importância, nesse contexto da prevenção, mais uma vez, de políticas públicas de acesso a meios culturais, a lazer, a vivências outras que não apenas coloquem essas crianças no iminente risco a acessar as drogas e a todo esse contexto de tantos danos. Se me permite só um exemplo que todo mundo vai entender, são as torcidas organizadas. Esse efeito bando que Freud, há um século já se fala, é o seguinte, em conjunto, as pessoas começam a tomar atitudes que não tomariam individualmente. É esse meio que pode influenciar para o mal. Vamos fazer influenciar para o bem. Sim.